O canteiro de obras da empresa que venceu o processo licitatório em Juparaná está instalado desde janeiro deste ano, aguardando somente a deliberação do governo do estado para início das obras de esgotamento sanitário, orçado em R$ 179 milhões. Mas o projeto foi licitado por R$ 150.577.955,15. Elaborado pelo município em 2013, mas aprovado sem nenhuma ressalva pelo Ministério das Cidades somente em 2017. Na última semana, o governo do estado e DR garantiram que as obras de esgotamento sanitário iniciam nos próximos dias. Em Porto Velho, visitando o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, junto com o senador Assir Gurgax, e a pauta lá que foi tratada, tratamos do esgotamento sanitário, desta importante obra para o município de Juparaná, e que o governador, juntamente com o seu secretário, diretor-geral do DR, Coronel Meirelles, fez um compromisso de, em 15 dias, estar, de fato, dando o início da obra aqui na nossa cidade. Isso é uma informação importante, porque é uma obra que vai realmente mudar o conceito de saúde dentro da cidade. É importante, um sonho de todos nós, de paranaenses, há muitos anos, está muito próximo de acontecer. Estamos no aguardo, realmente, do início dessa obra. O consórcio Gaspar, de Natal, no Rio Grande do Norte, e Proáqua, de São Paulo, devem contratar mais de 300 profissionais. 200 já deveriam estar trabalhando na obra com ordem de serviço assinada em dezembro do ano passado, com previsão de ser concluída em janeiro de 2021. Toda a topografia já foi realizada nos trabalhos que iniciaram em 2017. O projeto de esgotamento sanitário será médio e longo prazo e prevê a implantação de 390 quilômetros de rede, uma distância equivalente entre Jiparaná e Porto Velho, cobrindo 100% da cidade. O projeto prevê ainda a desativação de 41 mil fossas na cidade. O pleito desse esgotamento sanitário no Ministério das Cidades, a defesa desse projeto, isso, como eu disse há um tempo atrás, foi feito a 20 mãos, muitas pessoas participaram desse processo, o senador Assir teve uma participação importante nesse processo, e nós estamos agora muito próximos do início. Então, é importante que a população saiba que é um trabalho político de muitas mãos e que está muito próximo de acontecer, e que nós estamos agora aguardando esse posicionamento, sabemos que o governador tem a intenção, ele está preocupado também, e estamos com grande expectativa que comece muito em breve. A obra de esgotamento sanitário vai cortar a cidade de ponta a ponta, e será dividida em 19 bacias. A maior delas é a de número 7, que cobre 50% dos bairros no 2º Distrito. Mas os trabalhos devem iniciar pela bacia de número 10, nas proximidades da Penitenciária General Martins de Carvalho, onde a estação será construída em uma área de 50 hectares.